O cliente pediu esses dois hambúrgueres bem parecidos. E eu quero saber qual deles você escolheria. Bora pro vídeo. Como tava saindo bastante pedido nesse dia, eu já passei um monte de pão ali. E deixei na pista aquecida pra não esfriar. Agora meus hambúrgueres eu coloquei na chapa e já coloquei o cheddar em cima pra derreter. E como eu falei, eles são bem parecidos. Mas aí já começa a primeira diferença. Esse daí vai pimenta do reino. É isso que eu tô colocando em cima do queijo ali. E assim que o queijo derreteu, eu já tirei pra não passar o ponto do hambúrguer. Outra diferença é que esse primeiro que eu coloquei era o pão australiano, aquele pão preto. E ia também um pouco de cebola roxa ali embaixo. Já o segundo vai no pão branco normal e vai a cebola caramelizada. Vai anotando as diferenças aí pra você me falar qual que você gostou mais, hein. O primeiro também vai cebola crisp, que é uma das cebolas que eu mais gosto dentro do hambúrguer. Agora é só pegar o bacon que tá ali na chapa e colocar nos dois. Os dois vão bacon. E aí, qual dos dois vocês preferem? Eu confesso pra vocês que esse da cebola crisp me pegou, viu. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.